Olá, todo dia é dia de consultoria. Hoje é um dia muito especial, pois é o dia de mais um vídeo da nossa série Serviços Prestados pelos Consultores de Alimentos. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar de gestão de pessoas, a importância da gestão de pessoas dentro do serviço de alimentação. Quer saber mais sobre isso? Então, fica comigo no vídeo. A gestão de pessoas é essencial para qualquer tipo de estabelecimento, não só de alimentação, para qualquer local onde existe uma equipe trabalhando. Pode ser em uma sapataria, pode ser em uma loja, pode ser em uma farmácia, pode ser em uma grande empresa financeira, uma empresa de vendas, uma empresa de marketing, enfim. Todo local é necessário gestão de pessoas. E por que não pensar na gestão de pessoas dentro de uma cozinha? Ali nós temos várias pessoas trabalhando em diferentes funções, com cabeças diferentes, comportamentos diferentes. E a gestão de pessoas é que vai fazer com que todas elas caminhem na mesma direção, em busca do mesmo objetivo. Você, como consultor, pode ser um profissional diferenciado em trazer a gestão de pessoas para dentro do estabelecimento do seu cliente. Primeiro que você precisa trazer a equipe para trabalhar junto de você. Não só os manipuladores, mas os gerentes e os donos também. É muito comum que dentro de cozinhas não haja nenhum conceito de gestão de pessoas e preocupação com o trabalho do colaborador, com o rendimento dele, se ele está bem, se não está, se está motivado, se não está. Então, isso é algo que precisa ser desenvolvido. E você, como profissional capacitado, habilitado, com uma visão diferenciada de um funcionamento de um estabelecimento, pode trazer a gestão de pessoas para dentro das cozinhas, tornar o ambiente mais agradável, mais prazeroso para se trabalhar, que todos saibam qual é o objetivo do seu trabalho, suas responsabilidades e se comprometam com aquilo que foi entregue em suas mãos. O consultor é um profissional que tem que ter esse olhar mais humano e ter uma empatia com cada um dos colaboradores dentro do estabelecimento. A gente deixou de trabalhar só com a técnica e passou a trazer também o lado mais humano para dentro da cozinha. Isso tem faltado muito e se você ainda não está atuando dessa forma, você não está fazendo diferença nos estabelecimentos que você está atuando. Espero ter aberto um pouquinho os seus olhos sobre isso, estúdios sobre isso. Não se esqueça, se inscreva no meu canal. Toda semana tem vídeo novo com novidades, as ideias para você. Talvez assuntos que você nunca tenha ouvido em outro lugar, você vai aprender aqui. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link dos meus cursos presenciais, onde eu falo disso e muito mais e com muito mais profundidade para você saber trazer novos serviços, ter uma visão diferenciada de uma consultoria e do que está sendo ensinado por aí. Então fique de olho nas novidades, se inscreva no canal e seja um profissional realmente reconhecido, valorizado pelo seu trabalho como consultor. Você merece e eu sei que você está em busca disso. No próximo vídeo vamos falar de cliente oculto. Você sabe o que é cliente oculto? No próximo vídeo eu te conto. Até lá!